Hoje nós estamos falando sobre câncer, medidas preventivas foi o que nós deixamos no ar para você refletir e tomar cuidado na sua vida. Eu falava do benzeno, doutora, que é um elemento também cancerígeno. Eu me lembro que no Rio de Janeiro uma vez caiu um transformador num conjunto lá em Irajá, a turma foi lá pegar o óleo de benzeno que tinha transformador, batata frita, na ignorância buscando a própria desgraça, porque são elementos que produzem situações. Sim, não só o benzeno, mas o amianto, vários agrotóxicos e várias substâncias às vezes em próprias fábricas, tanto que existe uma preocupação bastante grande hoje com o chamado risco ocupacional para os seus colaboradores, porque a gente já sabe que existe um risco embutido muito grande nisso, se não tiver uma proteção adequada das pessoas. Mas mais importante do que isso, o tabagismo está associado a maior risco de morte evitável, não só por câncer, mas por várias doenças. Esses alimentos que estão sendo produzidos agora, modificados geneticamente, seriam fatores também de câncer? Porque tem muita gente que procura não comprar, é obrigado até a colocar na embalagem do produto que existe essa transformação. Isso a gente não tem ainda resposta, isso é muito novo. O que a gente sabe em termos de alimento, que os alimentos enlatados, os alimentos embutidos, os alimentos que são conservados em sal, como carne de sol, carne de charque, tudo isso tem, na verdade, componentes que são cancerígenos, então a gente deve evitar. Você ter uma dieta pobre em fibras, está relacionado também a um risco aumentado de câncer, uma dieta rica em gorduras também está relacionada a um risco aumentado de câncer. Geralmente, esse risco está relacionado ao câncer do aparelho digestivo. Outras causas também, etilismo também está relacionado. Uma pessoa que é etilista e tabagista, ela tem 100 vezes mais risco de adquirir câncer do que uma pessoa que não é etilista e tabagista. E a sua adorme livre de bebida e de cigarro, meu Deus do céu. Sim. Que loucura que se coloca dentro do organismo. Agora, um detalhe também, bem interessante da gente tratar aqui, essa coisa da somatização da energia negativa da vida, né? A pessoa que vive pensando em coisa ruim, isso também pode afetar, doutor? Com certeza. A gente diz que o psicológico, ele é mais da metade do tratamento e o psicológico influencia também, né? Na formação da doença. A gente sabe que existem doenças somáticas que acabam se tornando doenças de verdade. Então, essa é uma área muito perigosa, realmente, né? Eu tive um colega que a gente chegava e falava, fulano, bom dia. Ele, quem te garante que o dia vai ser bom? É claro que o sujeito com esse temperamento está concorrendo drasticamente, né? Com certeza. Nossas emoções podem trabalhar a favor ou contra a gente, né? Bom, com relação ao tratamento em si, né? Hoje em dia, a gente vê muita dificuldade num estado como São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. A gente verifica que há uma fila muito grande. Inclusive, a gente entrevistou aqui outro dia o padre Afonso Lobato e ele nos falou que tinha conseguido, com o governo do estado, até ampliar a capacidade de atendimento lá no hospital regional, onde a senhora atua. Para que as pessoas não tenham essa via cruz de até Guarulhos. Talvez até ampliando o atendimento aqui no hospital Frei Galvão também, para dar um suporte. Isso pode realmente melhorar o atendimento a essas pessoas, doutora? Sim. O que eu posso dizer para você é que hoje, por exemplo, lá na oncologia, nós não temos fila. Os pacientes, eles são inseridos na rede Abicamargo e eles chegam automaticamente para nós. E o hospital regional é realmente referência no Vale do Paraíba. ele atende diversas cidades. A gente atende uma média lá na oncologia de 1.200 pacientes por mês. Então, passam muitos pacientes por mês. E o hospital regional atende não só lá a oncologia, mas cirurgias. A gente tem neurocirurgia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Então, nós estamos realmente capacitados e habilitados para atender todo tipo de câncer lá. Crianças também? Não, só a partir dos 18 anos de idade. As crianças que têm esse tipo de problema aqui no Vale são levadas para onde? Elas são levadas para São José. Ah, São José. É, isso. Esse centro de Barretos também seria uma referência? Hoje, com a rede Abicamargo, na verdade, elas são inseridas na rede Abicamargo e aí elas podem ir até para qualquer lugar do estado de São Paulo, que atenda a criança. O hospital regional, ele é autorizado só a atender pessoas maiores que 18 anos. Que conselho a senhora poderia dar hoje para o nosso telespectador com relação a medidas preventivas realmente contra o câncer? Sim. Eu acho que você manter hábitos de vidas saudáveis, de alimentação, evitar o sedentarismo, não beber e não fumar, você já está evitando 30% dos cânceres. Ah, e se manter dentro do peso é uma coisa também importante. A obesidade tem... A obesidade também influencia em vários tipos de câncer. O câncer na mulher, em várias situações, é um câncer banal, né? Como, por exemplo, o câncer ginecológico, o câncer do seio, o ginecológico causado pelo HPV, agora tem até vacinação. Eu acho que as pessoas podiam reduzir isso fazendo visitas mais frequentes aos médicos especialistas, né? No caso, a mulher, o ginecologista, o homem, né? Fazer o exame do toque de próstata que todo o ouro fica. Ai, meu Deus! Mas é uma coisa natural, né? Com certeza. A gente já tem vários exames para prevenção, inclusive na rede pública mesmo, né? Tanto o exame de próstata, o PSA, como o toque retal, né? Para próstata, na rede pública disponível, está indicado para homens acima de 40, 45 anos, né? E para as mulheres acima de 40 anos, a mamografia anual também está indicada. E o papanicolau, para toda mulher que já teve a primeira relação sexual ou após os 20 e poucos anos, também está indicado, está realizando. Inclusive, aquele exame que é feito no intestino, né? A colonoscopia. A colonoscopia. Porque ali, no próprio exame, já é possível cortar o pólipo, né? Sim, sim. Levar para biópsia, se for o caso. Esse exame deve ser feito também por todos, né? Homens ou mulheres, a partir de uma determinada idade. A colonoscopia, a partir dos 50 anos, mas, nesse caso, ela não é anual. Aí, no caso, realmente é o médico que vai indicar a periodicidade, mas, em algum momento da vida, ela deve ser feita. Doutora Evelyn, foi um prazer receber a senhora aqui. Eu acho que a gente quebrou alguns tabus, né? Acho que as pessoas podem procurar a prevenção, em primeiro lugar. Fazer uma reengenharia de vida. Ter uma vida mais saudável, mais humorada. O humor é importantíssimo. E eu quero deixar aqui em aberto o espaço para a senhora voltar mais vezes e nos falar sobre coisas boas, dentro do que é um quadro triste para muita gente do câncer. A gente pode tirar daí até lições de vida, né? E superar o problema. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado.